Nossa, no pé velho, ai não acredito, não tava esperando, se você que tá assistindo aí caiu para trás, eu entendo, porque eu quase eu fui para trás aqui, nossa não esperava essa hein. Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos ao canal Soul Fishing Brasil, estamos finalizando mais uma pescaria, bastante molhado, porque choveu bastante hoje, garuou bastante hoje, fez frio hoje, deu vento hoje, tudo do pior jeito para pescar, mas a gente tá aqui tentando pegar umas peixinhas para vocês, hoje aqui estreando, essa é isso que é chamada Monster Z, essa aqui é a 70 da matadeira, vocês vão ver no vídeo aí, a 60 pegando muito peixe, e a 70 eu dei muito azar, porque bateu bastante e não tirei nenhuma com ela, estou aqui com meu parceiro Gabriel, ô Gabriel, dá um alô aí, aí ó, Gabriel que me convidou para vir pescar aqui, e pegar algumas traíras aí para mostrar para vocês, beleza? Segue o canal aí, se inscreve, se você não é inscrito, ajude o canal a crescer, e a gente deixa pegar mais peixe, beleza? Valeu, acompanha aí, até mais! E aí, essa era boa, ai, 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 acredito que eu perdi esse peixe, vou dizer para vocês, eita, tem dia que está bem difícil, está chovendo, e aí para completar a GoPro trava bem na hora, quando tu pega uma bela traíra no Monster Z, lançamento que ainda não está para vocês, mas em breve, vem cá, vem cá, calma, mostra aí, em breve vai estar na loja, gente, nós estamos fazendo os últimos testes, inclusive com esta bichinha linda aqui, ó, vou tirar ela aqui para vocês verem, vem cá, vem cá, já se acalmou, aí garota, olha aí ó, o Monster Z na boca dela, eu já vou mostrar para vocês, esse aqui é o 60, nós teremos dois tamanhos, dois tamanhos, já já mostro aí, vou arrumar a GoPro aqui, e já mostro para vocês, valeu! Olha aí moçada, agora sim, estamos gravando, olha aí o Monster Z dentro da boca da bichinha, e esse aqui é o 60, temos dois tamanhos, então está aí para vocês, o Monster Z, vou fazer uma fotinha do bichão aqui, na boca dela, essa traíra está sem um olho, olha só galera, traíra sem olho, já viram disso? Que loucura, cara, traíra sem olho, vamos soltar ela aqui, porque ela já está bastante tempo fora d'água, aí ó, esse aqui é o Monster Z 60, esses são os últimos testes para lançar ele aí para vocês, mais, deixa eu botar um pouquinho mais água aqui, para ela dar uma recuperada, para a gente soltar ela, vai garotinha, deixa eu mandar para a vida aí, sem olho, vai, vai embora, porra, chega de perder peixe, cara, tá louco, foi a única que saiu para mim até agora, que saiu do barranco para dar na isca, todas as outras vieram de baixo, porra, eu não estava acertando uma fisgada, cara, tá louco, bem que tu falou que elas erram bastante, ó, nossa, nossa, velho, que cena linda, se a outra eu não peguei, essa eu peguei, cara, ela passou, rebojou, nossa, e veio de novo, cara, que linda, agora ela está gravando, caraca, que cena linda, velho, espero que tenha pego aí na GoPro, eita, duas seguidas, aí sim, vem querida, vem cá, nossa, pegou bem no canivete, eita, calma, calma, essa dá a 40, um pouquinho melhor, beleza, já deu, então vem cá, vem cá para o pai, vem cá para o pai, a outra estava sem olho, mas é que provavelmente, ela já foi, pega, quando era pequena, igual essa aqui, ó, que o anzol sai no olho, infelizmente, né, pessoal, a pesca esportiva, ela gera, sim, algum dano, né, se foi esse o caso, mas de qualquer forma, a pesca esportiva gera algum dano, a gente tenta preservar o máximo o peixe, mas o nosso esporte, querendo ou não, ele prejudica um pouco, né, mas faz parte, vamos tirar aqui, aí, solta, aí, vamos mandar a bichinha para a vida já, olha aí, ó, essa aqui já está mais bonita, vai lá, vai, bora, ah, minha tia véia, ah, Saitama 17 libras, não estraga o ponto todo, vem para, ah, bonita, Saitama 17 libras aqui trabalhando, uma vara bem recomendada para a traíra, aí, ó, uma vara parruda, média rápida, muito boa para a frog, olha aí, ó, maior de hoje, é, Jimmy, acho que vão ter que lançar semana que vem essa isca mesmo, calma, calma, estou sentindo o líder na boca dela, vamos ver, vem, vem, aí, aí, o snap está raspando, vamos te tirar com calma, aí, ó, aí, o Monsters de cravado, é, o 60, já deu, acho que eu vou botar o, o 70 agora para ver, nossa, ela botou lá dentro, aí, tiramos, show de bola ali, ó, linda, traída, velho, show, já deu alegria, já bateu foto, agora vai embora, olha aí, moçada, então, está aqui, ó, aprovadaço, Monsters de 60, essa cor aqui, já gostei, né, toda isca para traíra, para mim, com cor escura, principalmente preto, é batata, independente da cor da água, sempre faz sucesso, outra coisa, ó, nem uma marca, nada, zero, três traíra, fora os apavoros, nada, nada, zero bala, isca como se tivesse saído da caixa, duas vezes o anzol cravou nela, também não marcou, então, está aí, aprovadaço, a Monsters de 60, agora, vou tentar pegar uma com a 70, do sete. E aí, por favor, o sete. Obrigado.